Oi turma, oi bem, eu costumo fazer umas coisas mais complicadas, elaboradas, de prate apliquei, né? Hoje eu vou fazer uma coisa bem mais simples pra vocês não perderem muito tempo e deixarem o seu banheiro uma limpeza, isso mesmo. Sabe o que eu vou fazer? Um kitzinho pra você colocar no seu banheiro. Vamos começar pela tampa do vaso. Quer aprender? Quer? Então vem pra um dia, pra ter um dia. Boa tarde pra quem é, da tarde, boa noite pra quem é, da tarde, boa noite pra quem é, da tarde. Vamos lá se apresentando pra mais um passo, passo. Vou fazer aqui tampa pro vaso sanitário, que eu já tenho molde, quem já comprou molde comigo também já deve ter, se não tiver, eu vou colocar no meu face, tá? No meu grupo e no meu whatsapp pra essa tampa aqui e vou fazer o tapete, tá? Não vou fazer dois tapetes, vou fazer um tapete só porque o meu banheiro é pequeno, não cabe dois tapetes, tá? Eu tenho essa faixa aqui, ó, é um tecido só de faixas, então eu vou fazer um diferente dessa vez. Não vou fazer nada com aplicação aqui do jeito que eu tô acostumada, não. Cortei aqui o tecido, tá? Maior aqui, ó. Não usei régua, nem cortei certinho não, maior. Vou colocar aqui agora a manta, vou quiltar, porque eu gosto muito das coisas quiltadas, porque valoriza muito o produto, gente. E quando você não quilta, fica aquele tecido todo solto, então não é muito bom. Então vou colocar a manta aqui, vou trabalhar com a manta, pode ser a manta R1, R2, tanto faz, tá? É, porque não vai interferir em nada. Então vou colocar aqui, vou quiltar, tá bom? E já mostro pra vocês. Emendei, ó, as mantas, tá? Pra aproveitar, só você passar um, cortar retinho e passar um ponto de zigue-zague. Já fixei no ferro, essa aqui é a manta R1. Agora eu vou fazer aqui, ó, um quilt aqui, porque eu preciso colar esse tecido nessa manta aqui pra ficar um negócio bacana, tá bom? Então vou colar, vou fazer um quilt aqui. Ah, não sei se vou fazer quilt caminho de bebo, se vou fazer quilt reto. Daqui a pouco eu mostro pra vocês, tá certo? Turma, não deixa de compartilhar, se inscrever, dar like, tá? Tocar o sininho, ó, pra ativar as notificações e vocês saberem tudo que eu posto, tá? E como eu falei pra vocês, esse molde vai estar no meu WhatsApp e no meu grupo no Facebook, tá bom? Bem, então, ó, fiz em um sentido só, tá? Distância aqui de 4 centímetros. Fiz inclinado, poderia ter feito em pé, como poderia também ter feito pra cá, tá? E fazer os biscoitinhos, que eu chamo de biscoitinhos, mas eu preferi fazer assim, tá? Uma vez só. Peguei o molde, coloquei aqui em cima, desenhei aqui em volta, porque eu vou passar uma costura aqui em cima pra poder delimitar a minha área que eu vou trabalhar, tá? E depois eu posso cortar esses excessos aqui antes de refilar. Vamos lá, turma, olha só. Eu fiz conforme eu falei pra vocês, só que eu deveria ter colocado forro, não coloquei. Então, eu vou colocar o forro agora. Como é que eu vou fazer, gente? Quando a gente erra, a gente pensa logo num jeito de contornar esse problema. Então, o que eu vou fazer, ó? Peguei aqui um tecido tricoline, né, preto. Vou pegar a cola temporária aqui, ó. Ó, cola temporária, tá vendo? Vou dar uma bisuntada aqui. Por quê? Porque essa manta é R1. Se fosse R2, era só passar o ferro e ficaria, tá? Então, ó, vou botar muito não, simplesmente pra ajudar a segurar. Ó, você passa do meio pras pontas. Aí, como eu fiz aqui, gente, uma linha só pra cá, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer uma outra linha pra cá, tá? Assim, eu seguro o forro, ó. Tá? Do outro lado vai ficar apenas de um lado e esse aqui vai ficar dos dois lados. Tá vendo? De um erro, a gente vai e aperfeiçoa o trabalho. Já desenhei aqui dentro o molde aqui, ó. Já coloquei aqui e já desenhei, porque assim eu sei até onde eu tenho que ir com a linha, tá? Se você quiser já desenhar, pode. Se não quiser, desenhe depois que você tiver quiltado, tá? Ó. Então, vai ficar aqui dentro tipo um biscoitinho. Pronto. Vou passar agora a linha. Vem, turma, olha só. Fiz aí do lado de cá, ó. Ficou com uma linha só. Gente, é só pra segurar. Quem não quiser, não precisa fazer não, tá? Não tem problema não. Você tem que colocar essa parte aqui. Agora, gente, eu cortei um outro pedaço. Por quê? Porque a gente precisa de uma capa aqui pra ela entrar no vaso, né? Na tampa do vaso sanitário. Então, eu cortei aqui, ó. Escolhi aqui o tamanho. Esse tamanho aqui ficou com... Deixa eu botar aqui. 34 por 40, mais ou menos, tá? Um retângulo aqui, ó. De 34 por 40, que é mais ou menos esse tamanho aqui, um pouquinho maior, ó. Tá vendo? Vou fazer uma bainha aqui, ó. Tá? Vou dobrar aqui uma vez. Dobrar a segunda. Vou bater aqui no ferro. E vou passar aqui, ó. Um ponto reto. Tá? Porque eu preciso desse acabamento aqui, ó. Pra ficar aqui atrás, ó. Do vaso aqui, ó. Ó. Tá? A tampa entrar aqui. Então, vou fazer aqui, ó. Um acabamento aqui. Já passei aqui, ó. Fiz o acabamento. Vou separar. Agora aqui, ó. Eu não desenhei aqui, ó. Coloquei aqui. E desenhei aqui. Então, agora eu vou passar aqui, ó. Uma linha em volta. Porque eu preciso marcar esse lado aqui. Pra poder saber aonde é que eu vou colocar, ó. Essa parte aqui. Tá? Pra ela ficar retinha, direitinha e bonitinha. Tá bom? Pronto. O que que eu vou fazer aqui agora? Pegar minha faixa. Ó. Vou fazer uma dobra aqui, ó. Que eu preciso aqui, ó. Ou eu faço assim. Passo uma costura e viro. Tá? Ou eu chego aqui e faço uma dobra. Vejo aqui a distância que eu tenho. E aqui, ó. Tem que cobrir aqui, ó. Essa parte aqui. Tá? Ó. Então, ou eu faço aqui, ó. Direito com direito e viro. Ou eu faço aqui, ó. Ó, uma borda aqui. Tá? E passo aqui uma costura aqui em cima. Pra ficar esse detalhe aqui. Aqui na lateral, ó. Tá? Uma coisa assim bem... Bem diferente. Tá bom? Então, eu vou bater a costura aqui, ó. Bater com ferro aqui. Prender aqui. Passar aqui a costura. E depois eu vou prender essa parte aqui. Depois que eu fizer essa parte aqui, gente. Aí eu vou prender essa parte aqui. Que vai esconder essa outra costura que eu vou colocar aqui. Tá? Eu poderia ter prendido isso aqui, gente. Antes de colocar o forro. Porque aí ia ficar só na manta. Só aqui na manta. Tá? Mas não fiz. Não tem problema. Porque essa parte aqui, ó. Vai tampar a costura que eu vou fazer aqui, ó. Tá certo? Coloquei, turma, ó. A costura ficou aqui. Agora eu vou vir aqui atrás, ó. E vou prender aqui. E passar uma costura aqui, ó. Tá? Em cima aqui de novo, ó. Pra segurar esse tecido. E esse aqui, ó. Tá? Ó. Como eu passei aqui, gente. Coloquei esse tecido aqui em cima. O que que acontece? Eu fiquei sem a visão, né? Dessa linha aqui. Então, eu tô colocando o molde aqui em cima de novo. Ó. Gente. Tá assim. Porque eu tô fazendo isso ao vivo com vocês. Eu não fiz um pra depois fazer o outro. Tá? Então, é pra vocês verem como é que a gente procede pra fazer um trabalho pra vocês. Se eu tivesse já feito um protótipo, eu não passaria por esses problemas todos que eu tô passando aqui. Mas é pra mostrar pra vocês como é que é o passo a passo da criação. Entendeu? Então, ó. Aqui, ó. Vamos passar aqui. A linha aqui, ó. Porque a gente vai vir aqui, ó. E vai segurar tudo isso aqui. Porque depois a gente vai vir com a tesoura ali pra cortar. Então, bota aqui, ó. Certinho. Tá? Lá em cima. Aqui, certinho. Vamos vir aqui agora, ó. E fazer. A volta aqui. Ó. Pra prender. A capinha que a gente colocou do outro lado. Tá? E esse tecido que a gente colocou aqui de enfeite, ó. Só pra segurar. Então, agora eu vou vir aqui, ó. E vou passar aqui, ó. De acordo com esse tamanho que tá aqui, ó. Tá? Vou pegar, então, cá em cima, ó. E vou vir aqui, ó. E ir até cá em cima de novo. Tá? Em cima da marcação que tava aqui. Não vir aqui, ó. Ficou bem na beirinha. Tudo bem. Não tem problema aqui. Porque eu vou botar um viés aqui. Então, vai segurar. Mas, eu tinha que ter colocado isso mais pra baixo. Tá vendo? Tá? Então, vocês, quando fizerem, tomem cuidado aqui, ó. Bota mais pra baixo isso aqui, ó. Então, vou cortar agora esse excesso todo que tem aqui. Todo ele. Tá? Pra gente poder colocar o viés. Deixando, ó. Meio centímetro, mais ou menos. De distância. Ó. Da linha que a gente fez. Viu? Como é que já deu, ó. Uma aparência, ó. Agora, vou vir com o viés, gente. E colocar. E tá praticamente pronto. A tampinha do nosso vaso. Aí. E aí, turma. Gostaram? Viu como é que foi fácil? Rápido? Sem aplicação. Sem ter que fazer contorno. Sem ter que fazer nada. Tudo muito, ó. Papo de Vult. Então, é isso aí. Não deixe de compartilhar, se inscrever, dar like. Tocar no sininho pra ativar as notificações. E vocês saberem tudo que eu posto. E dizer de onde você está falando. Qual a cidade e seu nome. Dá pra eu mandar muitos beijinhos pra você. Turma. Quer esse molde? Acessa o meu Facebook, tá? O meu grupo no WhatsApp também. Porque eu deixo os moldes tudo lá pra quem me acompanha. Isso aí. Quem me acompanha tem os moldes do 0800. Agora, quem não me acompanha tem o posto que eu fizer as cadernas. Aí. Você pode adquirir todos os meus moldes através dos cadernos. De volta. Pode acessar aqui embaixo. Que você vai ter meu telefone. Entrar em contato, tá? Quer alguma peça minha? Aproveita que tá tudo em promoção. Isso. Link dação geral aqui no Ateliê Cláudio Velasco. É só acessar aqui embaixo. Não quer comprar pelo site? Então compra direto comigo. Isso mesmo. Entra no meu WhatsApp e compra direto comigo. Vamos agora o que interessa? Porque tá bom a beça? Olha como é que ficou. O que vocês acharam? Olha. Ficou simples, mas ficou bonito. Não ficou? Ó. Agora é só você fazer o tapete, né? E colocar uma faixa. Você pode colocá-la reta. Você pode colocá-la no meio. Você pode colocá-la em diagonal. Você pode colocá-la do jeito que você quiser. Mas é a sua imaginação. Olha a foto. Bateu a foto? É isso aí. Então, turma. Vou ficando por aqui. Um beijo lindo no coração de todos vocês. Eu fui. Mas eu volto.